No episódio de hoje de Carangas do Brasil, você vai conhecer o primeiro carro de luxo fabricado no país, o Sinca Xambor. Esse que eu tenho aqui é o Sinca Xambor 1960. O que nós vamos mostrar para você é o Sinca Xambor 3 Andorinhas. Você vai conhecer em detalhes e vai saber por que ele ganhou esse apelido. Mas é um luxo só, né? Ô, Dair, que maravilha! Gostoso, né? Agora, me diz uma coisa, como é que você se apaixonou pelo Sinca Xambor 3 Andorinhas? É, é uma história legal. Eu me namorava quando meu sogro comprou um carro desse. E aquilo foi um sonho para mim. Puta, quando eu vi aquele carro, eu fiquei apaixonado. Mas aí você foi para o exército? Aí eu fui para o exército. E o que o sogrão fez? Rapaz, quando eu voltei do exército, ele tinha vendido o carro. Nossa, sim. Agora, ele tem uma característica da sofisticação, né? Ele é um carro com detalhes, é um carro de luxo. É um carro que veio para definir uma posição, até um status. É verdade, é verdade. Não é verdade? E isso é o que fazia a diferença, era o diferencial do Sinca, né? Perfeitamente. Mas ele tinha um apelido de Belo Antônio, né? Porque tinha um filme na época do Marcello Mastroianni, que o personagem era o Belo Antônio, que era um cara bonito, mas que tinha um problema de potência lá. Por que o Sinca tinha esse apelido também? Por causa da potência. Mas também quentinha o Sinca, não estava muito preocupado com isso não, né, Odair? Não. Porque era mais para passear também, né? E atendia perfeitamente. Perfeitamente, né? Era um carro caro, mas um carro que atendia essa coisa da sofisticação. Nós vamos parar o carro ali na frente? E eu quero que você vá dirigindo um pouco essa joia que você tem. Vamos trocar então? Vamos trocar então. Escuta, ele tinha um apelido de três andorinhas, né? E aliás, tem três andorinhas em detalhes do lado ali, né? É por causa do câmbio? É por causa do câmbio. Esse já tem a primeira sincronizada também, né? Primeira sincronizada também. Ele tinha uma característica que a suspensão dianteira dele já é independente, né? Independente, com bandeja. Com bandeja, né? Com bandeja. Isso faz o carro ser mais suave. Mais suave, mais macio. Ô, Dair, tem uma lembrança que todos nós temos e que é muito ligada ao SINCA, que é o primeiro seriado da televisão brasileira. Vigilante Rodoviário. Vigilante Rodoviário. Você viu o feriado também, ou não viu, Dair? Não tinha como não ver, né? Isso fazia parte da via da gente. A gente pode dizer, Dair, que a concorrência do SINCA Xambor, pelo luxo, pela riqueza de detalhes, a concorrência era com o JK e o Aeroíris? Pode dizer, sim. Porque na época eram os dois que concorriam, né? Na categoria eram os dois, né? Conforto, luxo, né? Requinte. Requinte, exatamente, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Você vende a máquina ou não vende a máquina? Não dá, né? Não dá, né? Ô, Dair, vamos parar um pouco ele agora, né? Que eu quero que você me mostre os detalhes dessa joia. Esse SINCA Xamborinha é sensacional. É legal. Vamos aproveitar, vamos dar uma paradinha aqui em casa mesmo, ter um espaço aqui. Isso, vamos parar, vamos parar aqui. E aí a gente já mostra os detalhes todos, né? Beleza, beleza. Vamos falar um pouquinho, começar falando da traseira desse carro aqui. Ô, Dair, rabo de peixe. É inspirado nos carros americanos, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza, foi no seu olé, foi um design que eles tentaram fazer na França, da própria Ford na França, né? E copiaram esse design que eu acho que ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito bem feita. A gente repara uma coisa, né? A lanterna, ela acompanha o desenho do carro aqui, né? Ela acompanha o design. Ela acompanha o design do carro. Exatamente. Ele tem um emblema aqui atrás também, que é de para-choque. Vamos mostrar esse aqui, né? Que vem SINCA do Brasil, né? SINCA do Brasil, ele vem em dourado, né? Ele é um detalhezinho que realça. Os carros antigamente tinham esses detalhes, né? Ó, se você abrir aqui, aqui é que é a gasolina. Exatamente. O abastecimento aí. O abastecimento é atrás da placa aqui, né? É interessante que hoje você vai abastecer, o pessoal fica correndo em volta, procurando onde que vai abastecer. É, porque não sabe, né? Porque tá atrás da placa, né? Esse carro aqui é o chamado SAIBLUSA. SAIBLUSA. A capota é branca, a maior parte da carroceria é vermelha, mas ela tem também esse detalhe em branco aqui, né? Então, isso é que dava uma característica de luxo muito grande também, né? Exatamente. Ele vinha com essa faixa branca? Essa faixa branca, essa calota... Essa calota, né? Eu acho que em toda a história do carro nacional, uma das calotas mais sofisticadas, mais bonitas que tem, né? É verdade. Eu queria falar de alguns detalhes que a gente vê na lateral do Sinca, já caminhando pra frente. Um deles, que é uma coisa que diferencia muito esse automóvel, esse vidro da frente, ele tem essa curvatura, né? E ele, em todo o contorno dele, né? Ele tem poucas colunas, então ele é um carro que você tem uma visibilidade muito grande. Não, dá um conforto de visibilidade interessante, porque além, são colunas estreitas, né? Essa dobradura, dentro do carro você vê, parece com um panorama. Me fala desse espelho retrovisor aqui, porque muito poucos carros tinham espelho dos dois lados naquela época. Não, nessa época, só o lado esquerdo que era usado espelho, né? Até 69, o lado esquerdo que usava espelho. Me fala um pouco dessa frente aqui pra gente. Eu acho envolvente, né? Envolvente, né? Eu acho que um detalhe que o pessoal levava a sério, que eu acho bacana, é a quantidade de cromo. Exatamente. Tanto nas colunas, como essa frente, ela realça bastante a grade, o estilo da grade. Aqui o que é? É a lanterna? Essa aqui é a luz de auxiliar. A luz auxiliar, né? Tipo, chamaria hoje de milha. E tem um detalhe curioso, que você tem uma fase, se você estacionar do lado direito, você consegue ligar as lanternas do lado esquerdo. Se você estacionar do lado esquerdo, você consegue ligar as lanternas do lado direito. Do lado direito? Mais um estágio, ela liga as quatro. Ah, tá. E depois os farolos. Tudo concentrado aqui. O Dair, esse motor é um motor da Ford, que é um motor antigo, né? Exatamente. Esse motor é um motor, um projeto da Ford de 1933. Agora, assim que a Ford levou para a Europa? Levou para a Europa. Levou para a Europa, né? Levou para a Europa. Olha, parabéns por esse motor conservado do jeito que está, assim, né? É um motor que consome muito, né? Eu acredito que sim. Eu não faço muita conta, não. Quando abaixa a gasolina, eu ponho. Você põe e acabou. Não está marcando muito lá, né? Não estou marcando muito, não. Está certo, então. Parabéns, Lu. Obrigado. Bom, Dair, muito obrigado por você ter esse carinho que você teve com a gente aqui, nos receber para mostrar essa coisa maravilhosa, essa joia que você tem. Foi uma satisfação, uma coisa que eu gosto também. Foi muito bom. Está bom, então. Olha, continua passeando nesse luxo todo aí, tá? Está certo? Você cuida do seu, vai cuidar do seu, que eu vou cuidar do meu aqui também. Combinado, combinado. Um abraço, Dair, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.